Música Mais de 92% dos portugueses gostaria de viver em casa própria. A conclusão é de um estudo efetuado pela Century 21. Contudo, a realidade é outra. Apenas 65% dos inquiridos são proprietários da casa em que habitam. Mais de 1 terço dos portugueses vive em casa arrendada e a razão principal é o preço. 55% das pessoas não avança na compra de habitação devido ao valor dos imóveis. O preço médio de uma casa em Portugal é hoje de 189.900 euros, mais 35% que em 2018. Música 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 Música